E sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos de volta ao Reward aqui no canal do Wack, a nossa campanha jogando como Roma aqui no Reward Medieval, enfim, vem comigo que eu tenho algumas coisas pra mostrar aqui pra vocês que vocês vão curtir com certeza, olha só. Galera, antes da gente começar, vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários, pedindo por mais episódios, me dizendo o que a gente deveria fazer aqui, o que que tá faltando pra ficar um pouco mais temático, ou até mesmo dando algumas dicas aqui, porque eu já falei, né, galera, tem muito tempo que eu não jogo com o Reward, então tem hora que dá umas travadas aqui, tá, galera? Além disso, eu gostaria de comentar o seguinte com vocês, pessoal, do último episódio pra esse, nós recrutamos, tá, nosso cara aqui, ó, a brother, a Katrin, Katrin, tá, e ela é extraordinária, tá, bom, por que, galera? Porque ela vai aliviar um monte do trabalho aqui do Fábio Siqueira, tá, inclusive agora ela é a cozinheira, tá bom? Bom, melhor eu não vou fazer a domesticação, se tiver, cara, negociação, por quê? Hum, vamos poder recrutar mais depois, cozinhar? Não, isso tá errado. Você pode fazer policiamento, mas negociação é aqui, e daí você faz aqui e aqui, e aqui, é isso, pronto, ok. Galera, é o seguinte, tá, deixa eu aumentar a velocidade aqui, mas o que acontece é que nós recrutamos, finalmente, né, nós conseguimos converter a Katrin através dos nossos rituais aqui e tudo mais, e além disso, nós também conseguimos trazer ela pra nossa colônia, agora ela faz parte aqui da nossa comunidade, né, nossa, a gente já tava sem comida aqui, é isso, praticamente. Inclusive, deixa eu aumentar aqui, aumentar pra 15 aqui, tá bom? Beleza. Ah, beleza, deixa a Katrin aí trabalhando, e o que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o nome de um dos nossos membros aqui do canal, me dá um segundo. Ok, ah, já peguei aqui, e nosso nome, cadê, como é que renomeia, meu Deus, esqueci, é aqui, né? Ok, nosso nome é o meu amigo, camarada Daniel Slongo. Yeah, pronto, ok. Então, Daniel, seja bem-vindo à nossa colônia, tá? Sinta-se à vontade, se posiciona aí e tudo mais, tá bom? Legal. Ah, deixa eu construir mais uma casa aqui agora, tá? Nós vamos precisar mesmo, ok? E vamos aqui também em arquiteto, vamos aqui em pisos, vamos aqui em laje de arenito, vamos fazer ela de... Se não me engano, eu estou fazendo de granito. Se não me engano, é granito isso aqui. Se não me engano, é granito, não é? É, ok. Ah, porque é granito que nós temos, né? Granito que a gente tá cuidando aqui. Beleza, ok. Legal. Deixa a velocidade aumentar aqui, nós já moramos tudo. Yeah! Boa, boa, boa. Tem algum animal que ficou aqui pra dentro? Ficou em pele, é, coisou, tá bom. Meu Deus, eu estou desacostumado com isso aqui, galera. Tá. Eu acho que nenhum animal ficou aqui dentro não, tá? O que é ótimo. O que é maravilhoso, nós estamos morados pra dentro. A gente tem um problema que isso aqui são, assim, parede de madeira, né? Eventualmente a gente tem que ir trocando essas paredes aí, não é o ideal. Por enquanto vamos trabalhar nisso aqui, tá ótimo. O Aka também, ele tá fazendo as tranqueirazinhas ali. E agora o Fábio Sequeira tá livre e leve e solto pra fazer as demais funções que ele tinha que fazer. Por exemplo... Por exemplo o quê? O que você tá fazendo? Comendo. Ok. Comendo é bom. Ah, outra coisa que eu não mostrei pra vocês, galera, é que eu mexi no cronograma de todo mundo, tá? O Drey Alves Longo, nosso amigo, ele é noturno. Então por isso que ele está dormindo durante o dia, tá? E não trabalhando durante o dia como as outras pessoas fazem, tá bom? Ok. A Fábio Sequeira, o que você tá fazendo? Pera. Não, tá errado. O Fábio Sequeira, ele é um cara... Ele é um cara da agricultura, assim, insano. Então o que você tá fazendo aqui? Não tem uma agricultura ruim de vocês? Sério? O que a gente tá de comida? Em medicina, cerveja, uns baseados ali e tal. Arroz, feijão, carne, macarrão. Deixa eu ver o que a gente tá programando isso aqui. Vai ter comida crua, tipo de carne, vegetariano, produtos animais. Tá bom, tá ok. E aqui? Aqui vai ter manufaturada ou não... Ah não, aqui vai ter ração. Certo? Exato. Comida crua e ração. Ok, ok, ok. E aqui, o que a gente tem aqui? Um monte de lúpulo e folha de não sei o que. Só que a gente não sabe fazer a porcaria da cerveja, né? Que ajuda demais, eu te falava. O cadáver tá construindo também o que? Ótimo. O que o Aka tá fazendo? O Aka também tá construindo. E aí? O que foi dormir agora? E é isso, né? Beleza, ok. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Brisa, nós estamos tentando converter. A conversão dele eu acho que ainda não tá bem feita. Deixa eu lembrar quem tava fazendo, galera. Faz uns dias que eu joguei os últimos episódios, tá? Quem tava fazendo a conversão? A conversão era o policiamento? Mentira, mas recrute prisioneiro. Não, isso aqui é recrutar. O Daniel Slungo? Pera, por quê? O que ele faz aqui que ele recruta? É policiamento mesmo? É... Eu acho que é, galera. Pior que eu acho que é. Ele é o cara pra fazer isso? Ele tem set de habilidade relevante aqui. Não tem alguém que tem mais? Por exemplo, pode ser que ela tem mais. Talvez ele pudesse estar fazendo isso aqui. Ah, mas é que o Slungo, ele vai evoluir muito, né? Ele tem um paixão por aquele ali. Tá bom, deixa ele fazer o bagunho ex dele aí. Ok. Ah, foi lá, bateu papo com o Puzzer. Ok, beleza, tranquilo. Maravilhoso. Vai fazer a comida dele ali. Depois vai fazer o restante das coisas. Deixa eu ver aqui o que parece que ele fazia mesmo. Cozinha e tal. Depois o policiamento de dia fez. Depois ele pode ir fazer domesticação, por exemplo. É maravilhoso. Vai fazer aí. O que ele foi fazer? Só carregou as coisas pra ali, ok. Eu não tenho nenhuma domesticação. Ah, tem esse cara aqui, né? Tá bom, a gente quer... Isso é nosso? What? Isso é nosso, galera? Ok, então. O que ele tá fazendo, velho? Vou botar um papo de novo pro cara. I don't know. I don't know. I don't know. Whatever. Vamos fazer o seguinte, galera. É o seguinte. Olha só. Vou clicar aqui no AK. E eu quero converter. O Puser. Vai lá fazer isso. Ok. O AK falhou em converter. Tentativa. Certeza caiu de 9.7 pra 4.3. Então tá quase convertido aí. Depois a gente pode tentar justamente... Deixa eu reinstalar isso aqui. E deixa eu construir uma cópia disso aqui. Certo? Beleza? E aqui, inclusive, vai ser para... Prisioneiros. Se bem que aquele cara ali, a gente quer escravizar, né? Não era isso? Acho que era. Ele era um cara que não era assim... Ele é neurótico, assético. Um monte de zoeira aqui. Inclusive, aqui nós estamos com... Converta e depois escraviza, né? Ok. Então... Deixa isso aqui pra colonos. Ali tá quase pronto. Deixa eu botar... Umas cópias disso aqui. Tá ótimo, né? Caso a gente precise colocar mais pessoas aqui. Beleza, ok. Maravilhoso. Como é que a gente tá de madeira? Tem madeira. Tem outras tranqueiras aqui. Como é que tá a nossa pesquisa? Eu não vejo o AK pesquisando, cara. O AK está fazendo tudo, menos pesquisar. Pegou um charutinho e tal. Ele realmente tá fazendo de tudo, menos pesquisar. Ah, peraí, o AK. Tá ruim, cara. Esse é o único pesquisador. Ele está fazendo tudo o resto antes. Inclusive, parte de fabricação. Ele não tá fazendo stun cutting, né? Tá. Tira o stun cutting aqui, pelo amor de Deus. Vou colocar isso aqui como três. Tá bom. Três e talvez quatro. Ok, ok. Acho que estou, ok. Só que eu preciso... Eu preciso voltar a pesquisar, né? Tô fazendo os charutex ali. Quase dando o máximo. Aí deixa eu terminar, velho. Não tem muita gente que fica usando os charutex aí, não. Inclusive, aqui... Detalhes... É, tá correto. Beleza. Ok. Vou fazer isso aí agora. Depois, tá de boa. Eclipse. Não vai fazer diferença nenhuma pra gente. A não ser o tempo... De coisa ali do... Isso? Alguns arbustos. Quanto é isso? Eu não lembro o que é isso. Então, whatever. Tô crescendo aí. O que é isso? Algum selvagem raro produz Ambrose. Ambrose é uma fruta deliciosa. Ah! Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Me lembro disso. A última vez que eu joguei, ainda existia isso. Cara, eu tenho dois burrinhos, né? Maravilhoso. Ah! Me falaram o seguinte, galera. Me falaram que eu preciso construir aqui... Deixa eu ver... Eu preciso construir a cama desses caras. Os caras podem dormir de animal. Preciso construir isso aqui, ó. Local pra animal dormir, tá vendo? Então, vamos construir umas caixinhas aqui, né, galera? Pelo amor de Deus. Quero os caras... Dormindo aí no... Do jeito que tá, não. Deixa aí umas caixinhas ali. Deixa os caras construirem. Tá ótimo. Quaca, termina isso aí. Já terminou? Ó, faltou um. Crap, ele foi construir uns negócios, né? Yip. Por algum motivo, eles andam por cima da cerca ali, né? Interessante. Esse último. Beleza, né? Ok. Agora, enquanto não bater uns 25 ali de novo, ele não vai... Ele vai estar de boa. Comida aqui tá tranquilo. Cara, eu vou aumentar a quantidade de comida. Mais 18, só que você volta a fazer quando tiver 9, tá bom? Tá ótimo, ok. É isso. Deixa 18 preparado. É o suficiente. Erupção solar. What? Tensão de ação zerada de todos os dispositivos elétricos. Tá bom. Haha. Eu aceito isso. Tá de boa. Fábio, você pode acusar, discurso e tal. Não. Nada que nos interesse exatamente. E daqui a pouco a gente tem que tentar converter o buzzer. A gente não, né? E depois que a gente converter, a gente faz a devida... O devido tratamento com carinho pra esse cara, né? Beleza, ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu preciso começar a pensar em bunkers aqui. Por que bunkers? Porque... Eu vou ter que começar a lidar com invasões eventualmente, né? Nós não estamos... Cara, como é que tá isso aqui? Cabribex. Alguém tem que fazer isso aqui também, né? Fábio, o que você tá fazendo da vida, velho? Pô, pega a cabrinha ali. Uh, a galera dormindo, ó. Olha que legal. Yes. A vida não dorme aqui, não? Peraí. A vida dona. Só um gostei. Oh, não. A erupção solar tá acabando. Peraí. Então, não adiantou nada eu construir isso aqui. Por que que me falaram pra eu construir isso aqui? Até real. Tome pra animal dormir. Base de bonsai. Tantia de bonsai, não. Não quero fazer isso. Ué, não serve pra nada isso aí. Me enganaram. É. Toma de palha. Eu realmente preciso produzir palha, eu só não sei como... Ah, já sei. Peraí. Talvez aqui. Palha. Boa. Isso. Exatamente. Aqui, ó. Estoque rústico. Não. Estoque rústico não deve ser, né? Estoque rústico deve ser pra estocar palha. Barril de minério. Barril de... 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 De coisa. Barril de ferro. Barril de madeira. Função de barril. Não, não, não. Filha de palha, tá? Mas não fala exatamente como que eu consigo palha, né? É algum plantio, será? Deve ser algum plantio, né, galera? Deve ser algum plantio. Meteorito de arenito, beleza? Que é um meio que eles acharam pra nos dar mais coisa, né? Da hora. Da hora da vida. Legal, ok. Beleza. Tranquilo. Vamos aqui na produção. Na produção. Tem uma sogra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente não fez aqui, né? Bancada de pesquisa simples. A gente deveria... Oh, crap. Pera aí. A gente deveria ter feito essa bancada aqui, né? Bancada simples. Instrumentos escritos. Isso aqui. Baixa. Os pesquisadores trabalham aqui pra descobrir novas coisas. Melhor que isso aqui, né? É lento devido à falta de ferramentas. Ok. Não sei quanto que a gente liberou isso aqui, mas a gente deveria estar utilizando isso aqui. E não aquilo ali. Eu gosto da ideia de colocá-lo aqui, na real. Beleza, ok. E agora deixa eu ver o que que tá rolando aqui, essa invasão. Como sejam caras... Uh, dois caras, essa vez. Uh, dois caras bem preparados, inclusive. Pera aí. Daniel. Você é bom na briga, cara? Agora que você seja bom na briga. Você não é bom na briga, cara. Você é horrível na briga. Uh, o Aka. O Aka também é horrível, então... É o que tem, né? O Júlio é bom. O Júlio tá de arquinho. Fábio. O Fábio não briga. Então, Daniel. O Camaman. Os caras tão vindo por baixo, certo? Certo. Eu realmente preciso de um bunker, galera. Você, meu querido, vai vir pegar... Deixa eu ver. Tem um... Tem uma faca aqui que é boa. Aqui pra essa faca aqui, meu querido. Daí, o Aka. Cara, o cadáver é muito bom. O Aka, o cadáver, o Júlio. Vamos, guys. Vocês vão vir pra cá. Certo, tá certo. O cadáver, eu quero que ele venha pra cá. E... Vamos esperar o Daniel aqui. Certo? Beleza. Legal. Vamos cuidar desses caras aqui, né, galera. Deveria cuidar também pra entrar só um por um, né? Fábio... Não me parece uma boa ideia. Seja lá o que você queira tá fazendo, cara. Agora não é hora de domar a cabra. Vem brincar aqui. Aqui pra dentro. Fica aí, não. Não é uma boa ideia. Ah, os caras estão parados. Ah, os caras estão parados, mas eu vou lá. Vou lá dar uns tiros neles. Daniel. Oh, man. Júlio. Júlio, pode vir aqui. Deixa eu ver se esses caras não estão com fome, né? Deveria ter prestado atenção nisso. Não, ninguém tá com fome. Daniel. Daniel tá cansado. Que é, pode ser bem ruim. Você vem pra cá. Beleza? Beleza, ok. Vamos lá. Vou pegar esses caras no range. Corre. 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 Corre como se não houvesse amanhã. Deu ruim. Boa. Eu deveria ter acertado mais, pô. Vou ficar brigando com esses caras aqui agora, galera. E aí? Corre. Corre. Evoluiu o tiro, velho. Boa. Boa, Danielzão. Daniel San. Corre. Pronto, pronto, pronto. Ah, tá bom, louco. Me parece uma boa ideia. Daniel, corre, velho. Ratabum tá loucão. Só corre. Corre pra ele não pegar seu target. Corre pra ele não pegar seu target, velho. Corre como se não houvesse amanhã. Aí, pronto. Ah, é boa sorte pra esses caras. Cuidei do Ratabum aí. Ah, é o cara rolando, velho. Ai, ai, muito boa. Deixa esses caras fazerem o que eles têm que fazer e boa. Pera, vocês estão vindo aí pra cima? É, sabe porque eu vou... Ah, crap. Daniel, come on, velho. Vem pra cá. Ah, o Aka, pra cá. Ah, cadáver. Aqui. E Júlio. Na verdade, Júlio pra cá e o Daniel pra cá, né? Beleza, ok. Júlio aqui, na real. Pronto. Onda de frio. Tá tudo... Oh, crap. Onda de frio é ruim, tá? Onda de frio é ruim. A gente precisa... Onda de frio vai matar as plantas. Quase certeza. Deixa eu dar uma ordem aqui de colher tudo isso aqui, velho. Vai dar muito ruim. Olha tudo que der aí e é isso. Nossa, velho. Vai perder muita coisa. Inclusive meu milho, né? Que nunca... Nunca cheguei a comer milho nessa jogatina aqui. O que esse cara tá fazendo? É, onde você tá indo? O que você tá fazendo, velho? Oh, fuck's sake. Fale, Júlio. Filho da mãe. I hate you. Boa, hein, Júlio. Deixa eu correr. Dá-lhe paulada. Ok. Agora entra pra dentro. Entra. Júlio. Out. Out. Todo mundo pronto. Vamos permitir isso aqui. Esse cara tá... Tá preso. Captura esse cara. Deixa eu ver esse cara. Se ele é decente. Interesse químico e lutador. Mineração, arte. Bem interessante. Ok. Esse cara nós queremos ele. Esse cara aqui morreu, né? É, morreu. Ok. Nesse caso... Cadê o Fábio? Fábio vem desistir esse cara. E vamos cremar alguém aqui, né? Crema corpo. Vou cremar um corpinho ali. Ok. Beleza, ok. Então a galera aí tá... Tá mal das pernas. Tem que tratar os caras. Pra variar eu acho que o... Não, o cadáver aqui é o nosso médico. Ok. O nosso médico, ele... É de boa. Médicuzão, é o seguinte. Trata o Júlio aqui, cara. Trata o Júlio aqui, pelo amor de Deus. O cara tá mal. Não, não precisa ser com isso aí não, mas... Tá bom. Deixa eu ver o arco aqui. Esse aí tá morrendo também. Deu um perigo imediato. Esse cara aqui deve estar morrendo. Morre em 13 horas, ok. Trata esse cara aqui agora. Ok. Tem um monte de tratamento aí pra ser feito. E agora trata o arco. Esses tratamentos aqui não deveria ser feito com essa coisa aí. Mas tá bom. Ok. Planta morrendo, né? Planta morrendo. Véio do céu, pelo amor de Deus. Alguém faz aquilo ali. Olha o que você tá fazendo. Véio do céu. Tira os negócios daí. Cole, pelo amor de Deus. Que vai dar ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai fazer... Você vai descansar depois. Agora, oh, fuck's sake. Véio do céu. Meu Deus. Vamos perder toda a nossa plantação. Yay. Beleza. Ótimo. Maravilhoso. Inclusive, ó. É, é isso aí. Você é brilho, né? Brilho de você toda vez. Beleza. Esse cara aqui, ele não tá com mordos melhores. Maravilhoso. Nós queremos recrutar ele? Eu acho que nós queremos recrutar esse cara, galera. Porque esse cara aqui, ele parece ser um ótimo cara. Não tem intelecto e zero de medicina e zero de fabricação, ok. Só que ele pode mirar muito bem. Ele pode ser o nosso consultor oficial. E ainda fazer arte pra gente vender coisas e tal. Então, ou ele tá construindo ou ele tá fazendo arte. Me parece uma ótima ideia, tá? Uma ótima ideia. Vamos marcar esse cara aqui? Vamos vir aqui em prisioneiros. Nós queremos converter e então recrutar, tá bom? Deixa aí dessa forma. Beleza. Meu Deus, que... Essa aqui tá movimentada hoje, né? Tá movimentada hoje. Deixa o dia passar aqui, galera. Segundo. E galera, mais uma caravana chegando aqui, ó. Uma caravana não sei da onde, não sei das quantas, não sei porquê. Basicamente é essa caravana que tá chegando ali. Eu não preciso cortar isso aqui, mas deixa eu dar ordens, cancelar. A gente não quer cortar isso aqui mais, não. O Fábio, ele tem muito que plantar agora, né? E eu adoraria que, na real, ele fizesse outra coisa. Ele fosse... Eu gostaria... Ah, os animais será que morreram de frio? Tomara que não. As cabras, deixa eu achar aqui um segundo, galera. Pronto, galera. Achei alguns aqui, tá vendo? Essa cabra aqui, ela tá tentando ser domada. Deixa eu ver o Mr. Fábio. Vem pra cá, domestique isso aqui e tá ótimo, né? Vamos ver se ele vai conseguir ali. É só isso aqui, galera. Aqui, o meu cara tá meio loucão aqui da... Uma ciota, né? Yes! Domesticor, boa! Boa, Fábio. Ah, coloca a corda aí e leva ela lá pra dentro. Aí sim, meu querido. Aí eu vi moral, viu? Boa! Ah, o que você tá indo fazer? Ah, manda embora, eu não quero ninguém aqui, por enquanto. Velho, tá errado. Seu trabalho tá errado, velho. Deixa eu até vir aqui. Agricultura, dois, poda, três, stonecut, três. Por que raios de motivo você não tá vindo plantar? Por que? Por que? Protermia. Oh, não! Ainda tá frio. A onda de frio não passou. Hum, pera, isso é bem ruim, galera. Nossa, isso é bem ruim. Deixa eu olhar aqui dentro. Aqui dentro tá três graus. Aqui tá oito. E aqui tá oito, tá? Ah, eu realmente preciso de tochas. Dessa vez eu preciso de tochas. Bota uma tocha aqui. Bota uma tocha aqui. E outra aqui. E outra aqui. Uau! Realmente, protermia ali vai pegar o cara, né? Onde? Como é que tá? Não tá bem, não? Protermia séria. Vou terminar sério, é ruim. Vem pra cá, ó. Aqui deve tá mais quente. Protermia leve. Tremendo. O bagulho é que se passar, né? Porque senão a coisa vai dar ruim. Pronto. Vai fazer o que você tem que fazer. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Protermia leve. Tremendo. Tremendo. Leve. Ok. Beleza, ok, ok, ok. Então, agora eu entendi o que que tava rolando, né, galera? Uh, minha cabrinha morreu. Oh, não. O que que foi? Você? Véio! O cara tem um lobo. What the hell? Porra, eu também quero ter um lobo. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá bom? Hora de encerrar. Muito mais que prazer em vocês comigo. Se vocês gostaram dessa série aqui, desse episódio, deixa aquele like aí. Dá aquela fortalecida aí. Como eu já disse, pretendo ter vários episódios aqui ainda. A gente tem que fazer uma muralha externa ainda das nossas muralhas. Expandir nosso lugar ali pra baixo. Fazer a zona de onde a gente vai armazenar escravos e tudo mais, né? Outra zona onde a gente vai armazenar prisioneiros, né? Onde a gente vai colocar os prisioneiros. E ainda construir nossos barracks, que ainda é o meu objetivo, tá bom? Mas prazer em vocês comigo, aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.